E aí galera, eu sou o Fabinho de Vigê e sejam todos muito bem-vindos a mais um De Olho na Night, aqui no Clube de Pesca, onde tá rolando a feijoada da Chega Mais. Eu vou mostrar um pouquinho da feijoada pra vocês e também um depoimento do primeiro casal, isso, casal de Messal e Porta Bandeira, que levou vários prêmios esse ano. Se você caiu por acaso aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais que ajuda pra caramba. E como eu sempre digo, estamos de olho e eu encontro vocês no próximo vídeo. E aí E aí Puxo fora e são fornei, chega mais na raja até Não se afeste não, não se afeste não Ela só pensa em namorar Saudade, meu remédio é cantar Puxo fora e são fornei, chega mais na raja até Não se afeste não, não se afeste não Ela só pensa em namorar Saudade, meu remédio é cantar Busquei, busquei as riquezas do meu sertão O sangue recorre na direita Tem força, a carra, a sudeira, a sua hora Mulher, mulher inteira Mulher, mulher venta Os encantos da sua renda Pois o sempre é mesmo Se apaixonar, o avião é percolhido Olá, boa tarde, eu sou Delma Vieira, porta-bandeira Sandro Souza, Mestre Sala, chega mais Estamos aqui para agradecer a todos pelo carinho, pela compreensão Por aqueles que torceram por nós, que nós conseguimos agora mais alguns troféus para a nossa escola A vida de casal de Mestre Sala e porta-bandeira não é fácil Mostrar que com dedicação, parceria, a gente pode conquistar tudo o que a gente quer Esse ano a gente ganhou praticamente todos os troféus que tiveram, faziam de ouro Nós somos capixaba do Seu Jorge, tem alguns outros também que vieram de fora de São Paulo Que foi indicação e a gente está muito feliz pelo nosso trabalho estar sendo reconhecido O bom de estar sendo reconhecido é que é confirmação que o nosso suor está dando resultado Entendeu? Essa entrevista aqui, tipo assim, só serve para explanar mais ainda o que o casal de Mestre Sala e porta-bandeira De estar podendo falar que não é só estar ali dançando e pronto É companheirismo, é parceria, dedicação, entendeu? E para quem quer ser casal um dia, tem que começar assim É minha madrinha, hoje eu danço com minha madrinha, olha só Grande coisa, gente Mas a gente agradece também as parcerias que nós temos Nós temos a parceria com o ateliê que sempre confecciona a nossa roupa Que é o Tiago e o Tatu, eles se dedicam 200% na nossa fantasia Viram a noite, dia Tem o Jorge e o Tarso também que arruma a gente, penteia a gente E a gente é muito dedicado e agradecido a todas as pessoas que abraçam o casal E também, aqueles que quiserem também estar ajudando o casal Pode estar aqui Estamos aí Estamos aí E é isso, a gente agradece a todo mundo que torceu por nós E aqueles que também não torceram por nós, a gente agradece O Sandrinho tinha um grande amor E o sangue que tome na tia, tem força, a gana, a superação Pô, mulher, 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 mulher O Sandrinho tinha saído de uma escola de samba e eu fiquei meio que sem mestre de sala e apareceu a oportunidade de chamar meu afilhado para dançar comigo e ele abraçou essa causa com muito carinho e a gente está aí, tentando nosso espaço no samba. É mostrando aí que para ser casal só tem que ter afinidade, realmente. Porque a gente só teve uma semana de ensaio e tivemos toda essa premiação, todo esse reconhecimento do Carnaval Capixaba. É nossa casa, né? O Carnaval Capixaba é nossa casa, então a gente tem que fazer por onde? Fazer um bom espetáculo para estar brilhantando mais, somente isso. Carnaval Capixaba é nossa casa, então a gente tem que fazer por onde? O Carnaval Capixaba é nossa casa, então a gente tem que fazer por onde? Valeu pela confiança, minha presidente, minha bateria, minha escola. E agradecer o Nanite, né? Porque está dando esse espaço para a gente. Está sempre de olho na gente. De olho Nanite, está sempre de olho. E porque dá uma visão a mais do que é o casal de Média Sala e Porta Madeira, coisa que muita gente não sabe, né? Então hoje está passando a saber que o casal não é só dançar. Tem uma dedicação, tem um carisma, tem isso tudo. Eu sou Delma Vieira. Eu sou Sandro Souza. Nós também estamos de olho na night.